O Brasil Olímpico teve um dia intenso em Pequim. Os atletas treinaram forte nos locais de competição. Os adversários do vôlei começaram a chegar e jogaram o favoritismo para a equipe do técnico Bernardinho. Há menos de uma semana da cerimônia de abertura, a movimentação na cidade olímpica vai crescendo. É gente chegando, gente se ambientando. Hoje desembarcaram em Pequim duas das principais escolas do vôlei, Itália e Sérvia. As seleções femininas dos dois países, além de candidatas ao pódio, tem algumas das atletas mais bonitas das Olimpíadas, como a italiana Francesca Pettinini. Os times dos homens vão lutar por medalhas, mas continuam apontando o Brasil como grande favorito, apesar da decepção brasileira na Liga Mundial. O italiano Alessandro Fey diz que os Estados Unidos são a grande surpresa. O Brasil é sempre favorito, mas a Itália tem condições de ser campeã. Brasileiros de sete modalidades já estão em Pequim. Hoje o pessoal dos saltos ornamentais teve o prazer de entrar no Cubo d'Água. Os brasileiros do boxe calçaram as luvas pela primeira vez em Pequim. Ainda não treinaram no ginásio onde vão lutar, mas já estão concentrados e preparados para o combate.